Em um dia, como qualquer outro, o anjo Stuart estava brincando de pique-seu com os seus amigos. Anjinhos até que se machucou, caiu nas nuvens e ficou muito machucado. Sua mãe foi falar com Deus e perguntou, Deus, por favor, pode me dar? Sim! Então ele o curou e Stuart percebeu como Deus é bondoso, moral sempre seja bom. Um belo dia, um anjo que era do amor, um filho, ele viu um casal brigando. Quando ele viu isso, lançou um peixinho de amor. Na mesma hora, o casal se juntou e o anjo disse. Por que vocês estavam brigando? É porque eles estavam dando mais certo, né? As pessoas que chegaram e lançaram o peixinho de amor. Então o casal do namorado se casou e ele vira muito feliz. Numa noite, um homem entrou numa caverna. Ele não achou a saída. E apareceu um anjo com uma capa vermelha. Ele falou assim. Sua morte está chegando. Não, não, não! Outro dia, duas horas da noite. Outro dia, duas horas da noite. Outro dia, duas horas da noite. Uma menina me chamou da Alice e me chamou do rio. Ela saiu desse quarto e foi a fim. Ela me chamou do amor. Ela me chamou do amor. Ele do que? Então, hoje, eu venho a matar. O anjo e a humana. Em um dia muito belo, o anjo estava olhando a terra quando se deparou com uma humana linda. E seu coração bateu muito mais forte do que nunca. Decidiu descer onde ela estava. Mais do que? Mas o que eu vou fazer? Pensou ele. Porque os anjos não fazem um relacionamento com humanos. Então, ele se transformou em um... Ele se transformou. E um tempo depois... E sua moradia na terra, fazou com ela. E sua moradia na terra, fazou com ela. Mas o anjo da guarda queria o brinquedo do que o anjo do Guise estava brincando. Quando, então, o anjo da guarda pegou o brinquedo do anjo do Guise. E aí, eles ligaram. E o anjo da reunião viu ele ligando. Ele ficou muito triste e tentou reuni-los novamente. Não, por que eles estão brigando? Por quê? Ele pegou o meu brinquedo. Tá, eu peguei. Mas depois sou eu. E caiu e voltou para o céu. Era uma vez que o anjo que morava na Anjulândia. Ele estava caminhando quando caiu em um buraco. O anjo, então, perguntou. Onde estou? O anjo se perguntou. Onde estou? O anjo se perguntou. Quando um menino apareceu. O anjo se preocupou em um lugar. Quando um menino apareceu. Onde estou? Quando um menino apareceu. Onde estou? Onde estou? Oi. Oi. Quem é você? Quem é você? Eu sou o anjo. Espera. Você é o anjo? Você é o anjo? Sim. E o que está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Eu me perdi. Eu me perdi. Ah, você quer ajuda? Ah, você quer ajuda? Sim. Então, eu vou buscar ajuda. Então, eu vou buscar ajuda. O menino foi buscar ajuda. Mas, quando voltou, não tinha mais ninguém. Olhou para cima e viu o anjo. Tchau. Tchau, anjo. Tchau, anjo. Tchau, anjo. Tchau. 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 Tchau.